Hoje vamos falar de anime. Todo início de estação do ano no Japão estreia uns 50 animes lá no Japão e a maioria deles, felizmente, chega aqui no Ocidente e no Brasil também por meio de plataformas de streaming. E aí tem animes de todo tipo, uns mais genéricos, uns mais maneiros e tudo mais, mas tem sempre aquele que se destaca mais em cada temporada. E o anime da vez, eu acho, como todo mundo tá falando, e eu concordo, é Oshinoko. E é o seguinte, eu vou me esforçar muito pra não dar spoiler nesse vídeo porque eu quero direcionar ele pra quem ainda não viu Oshinoko e talvez possa se interessar. Então eu não vou entregar nada da história, apesar de serem detalhes muito importantes. Mas eu quero muito falar dele, eu vi os dois primeiros episódios, eu gostei muito, por isso eu quero que mais pessoas assistam. Oshinoko é baseado num mangá de mesmo nome. Ele foi escrito por Aka Akasaka e desenhado por Mengo Yokoyari. E o Akasaka é ninguém menos que o autor de Kaguya-sama, tá? Que é um anime super famoso também por aqui, mas Oshinoko tem poucas relações. O conceito da história de Oshinoko envolve fama. E tudo que vem com ela no mundo do entretenimento, do showbiz, seja de bom ou de ruim. De pano de fundo, a gente tem um grupo de idols, né? Ou seja, um grupo teen pop que canta e dança, que é um conceito muito comum no Japão. E ao longo do anime, a história se centra em uma delas, que é a Hoshino Ai. E o que tá acontecendo com ela é o seguinte, ela está grávida, só que ela precisa esconder essa gravidez do grande público, porque no Japão, o conceito de idol também envolve uma figura pura, que não tem relacionamentos, que não faz coisas erradas, que não opina em polêmicas. É uma coisa bem questionável, mas é como funciona essa indústria por lá. Basicamente, as idols japonesas, seja homem ou mulher, servem só pra estar no palco cantando, dançando e sorrindo pros fãs. E participando de eventos onde eles encontram os fãs também. E esse anime reflete muito sobre isso e sobre as problemáticas que acompanham essa indústria. É uma autocrítica de um produto cultural japonês em cima da indústria cultural japonesa. Por isso, Hoshinoko talvez seja até mais indicado pra quem já conhece um pouco de como funciona esse lado cultural do Japão, mas eu acho que tem abertura pra muita gente assistir ali. Isso por alguns motivos. Eu acho que Hoshinoko é uma obra multicentrada e ela atira pra todos os lados. As críticas envolvem fama, mas envolvem também vários tipos de famosos. E aí a gente tem elementos envolvendo cantores e cantoras, atrizes e atores, reality shows, youtubers e vários outros conceitos de fama que a gente conhece no mundo de hoje. Então por mais que ele seja muito próximo a conteúdos intrínsecos à cultura japonesa, a gente também tem muita coisa que envolve como a gente consome cultura e produtos culturais aqui no Ocidente também, com figuras ocidentais, seja da Europa, dos Estados Unidos ou até do nosso país, do Brasil. Hoshinoko é um anime assim que trabalha essa metalinguagem de mundo real com mistura de cultura e ficção, mas que te faz parar pra pensar em como a gente consome certas coisas e como a gente idolatra certas figuras. Então como eu disse, eu gostaria muito de falar mais da história desse anime, mas eu não vou porque eu acho que qualquer coisa que eu fale aqui vai revelar grandes spoilers. O primeiro capítulo tem uma hora e vinte de duração, mas tem um bom motivo pra isso acontecer, porque ele meio que tem várias reviravoltas uma atrás da outra, mas ele só define o que ele quer ser no final. Eu acho que se dividissem esse primeiro capítulo em algumas partes, talvez ele não tenha o impacto que tem, conforme você vê ele completo em uma hora e vinte. Agora, a má notícia é o seguinte, Hoshinoko não está disponível oficialmente no Brasil em nenhum streaming. E nem o mangá é publicado por aqui ainda. Eu acho que inclusive é questão de tempo, acho que logo sai. Mas em relação ao streaming, infelizmente, quem pegou os direitos de exibição foi o High Dive, e o High Dive não está disponível no Brasil oficialmente pra ser assinado. Então se vira aí, procura no Google como assistir o Hoshinoko, porque eu também não posso te ensinar aqui, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, assiste essa maravilha, por enquanto está valendo muito a pena. Não li o mangá ainda, mas tudo que li a respeito do anime, tudo que assisti, e os dois primeiros capítulos que eu também já assisti, valeram muito a pena. Eu acho que é uma história que vai compensar bastante conforme ela avança. E se você gostou, por exemplo, deixa eu citar uma coisa meio similar, Erased, aquele anime que passou, que está disponível lá no Netflix. Se você gostou de Erased, recomendo bastante que você assista o Hoshinoko também. Você vai entender quando assistir. Então valeu, esse vídeo fica por aqui, e até o próximo.